Galera, nós estamos aqui em Los Angeles, na Califórnia, dia 29 de abril. Festival de Cinema. 2001. 2011. 2011. E eu puxei o Murilo Rosa aqui no cantinho. Me raptou ali, me puxou pra cá. Só pra ele falar um alô pra galera do Taekwondo e das artes marciais em Brasil, o Murilo Faixa Preta. Aqui o André tá me prestigiando aqui no festival. Eu tô com dois filmes, o Como Esquecer. E agora acabamos de assistir o Ariake, um filme lindo, que eu fiquei emocionado. E, poxa, parceirão aqui, gente boa pra caramba. Lutando aí até hoje, né, com esse esporte que é uma maravilha. Esporte que me ensinou muita coisa, que o Taekwondo. E, nossa, eu parei de treinar em 1990, pra você ter noção. Em 1990 eu parei, foi o último campeonato mundial que eu fui. Fui em dois mundiais em 1990, voltei. E aí, parei, parei. Em 1991 eu comecei a fazer teatro e eu tinha prometido pra mim mesmo que ou eu ia treinar, igual um louco, pra ser campeão mundial, ou eu ia parar. E aí, em 1991 eu comecei a fazer teatro e aí parei. Acho que eu parei na hora certa e me dediquei a uma outra coisa que eu faço com muito amor também. Mas, ó, eu aprendi muito com a turma. Caroço, Caroço, um beijo bem pra você. Murilo foi aluno da mesma academia que eu, Caroço, lá em Brasília, né. Caroço, Caroço ensinou muita coisa pra gente. Ah, pô, pra mim, pra você, pra todo mundo. Ele me ensinou uma coisa que é assim, que eu sempre lembro, que é você ter cabeça de campeão, sabe. Assim, você ter, seja o que for, você fazer pra ser o melhor, entendeu. Então, eu acho que o Caroço me ensinou muito isso. E o esporte ajudou muito a ensinar. E o taekwondo, o que me estimula mais, agora não, desde 90, que eu nunca mais treinei. Mas antes, o que eu gostava era a parte do esporte olímpico. A competição, você treinar com um objetivo, focar no objetivo e ganhar o campeonato. Eu acho que isso que é o barato. Isso aí é bom pra qualquer pessoa, pra qualquer criança. As crianças, principalmente, que estão formando aí, criando ainda essa possibilidade de saber o que é ter atitude ou não ter atitude. Eu acho que o esporte olímpico te dá essa atitude. Então, galera do Taekwondo, grande abraço. Valeu aí, cara.